Lía Hirakné hatou-se ministro, estado coordenador assunto economia e Ministério Finanças Aitaraklaran. Governante Nehateten, pacote NBMK apresenta con a baplano socioeconómico, mas vossa contribuição no aprovação vossa linha Ministério Roto, no agora e a fase implementação. Subsídio Hirakné, Conselho de Ministros e pacote econômico em geral, O governo aprova a terra, aprova a Lerua, e a Comissão Interministerial, e o Conselho de Ministros. Agora, a fase de detalhes, passa o decreto, que ele implementa o dia. É bem, eu recargo a tua mensagem dele, para a comunidade, para a população. Cada governo, com a liderança do primeiro-ministro do Neném, preocupa com o Neném bem-estar. A preocupação do Neném morrer, durante a situação de emergência do Neném, não mostra o futuro. Para ele, a capacidade suficiente, ele aguenta as dificuldades do Neném. O importante é que a implementação do CRVM, tem que ter cuidado para ele criar a situação, que a comunidade, depois, contribuir para ele, medidas que a saúde exigem, tem que cumprir. Então, o governo, com a cautela, com o cuidado, para ele, reduzir os impactos negativos do CRVM, e está lá, prevê. Então, a fase agora, nem prepara a implementação. Medidas outras, se prepara a implementação. Política, setor econômico, política, medidas, pacote, setor econômico, não é a prova ter no governo. Não é a prova ter, não é o tema. E a Comissão Interministerial, não é o Conselho de Ministros. Agora, não estamos com a medida e depurada. A reunião, o Conselho-Ministro, extraordinário, segunda semana, aprovou um plano socioeconômico de garantir o rendimento familiar e honrou a resina durante o efeito negativo com a Covid-19 na economia nacional. Jacinta Gonçalves, Ferri Suárez, GMN. A Abertura